Boa tarde pessoal, estou aqui hoje né, sou o Mario Nardi, estou aqui hoje fazendo esse vídeo para falar para vocês um pouco como eu cheguei até o Lucas e o Davi né, como eu conheci eles né foi assim, eu peguei meu PC né, estava lento, travando, levando assistência técnica aqui aí, afinal das contas, para eles fazerem uma formatação para mim, voltou pior do que foi aí, voltou lento, travando, falta de drives, aí eu não queria mais levar, que aqui tem bem pouca assistência aqui, bem, está precisando mesmo de pessoas que mexem com formatação né, mexe assim, direitinho né não é que nem eles, mexeu no meu computador, não deram conta, falta mesmo, aí eu peguei, para saber mais detalhes aprender mais né, acessei o YouTube, aí fui seguindo as videoaulas lá, até que eu cheguei no anúncio lá de um pendrive né, de 8GB, que era a solução né, para quem queria aprender a formatar, aí dei um clique lá, assisti o vídeo, aí estava o Lucas falando sobre esse vídeo né, eu peguei e assisti até o final, não, no vídeo ele já falar, no começo né, para assistir até o final, se a gente queria realmente, querer aprender assistir o vídeo até o final, aí, na hora cara, na hora mesmo eu fiz o pedido já do pendrive né, foi na segunda já paguei, poucos dias me enviou o pendrive, cheguei, está na minha mão né, e ganhei um curso completo, é, completinho de formatação, aí peguei esse curso né, estudei ele duas, três, até umas cinco vezes assisti, qualquer dúvida eu voltava lá no curso, aí comecei a pegar, formatei o meu, rapaz, ficou limpinho, ficou redondinho como a uva, que nem eles mesmos dizem né, meu PC ficou ligeiro, veloz, instalei os drives do, da, da, do site da fabricante né, no meu, meu notebook é da ASUS né, achei os drives lá, como eu ensinou, fui bater batata, achei tudinho, baixei, formatei, instalei, ficou bonzinho, daí eu comecei a falar para as pessoas né, que eu tinha os professores que estavam me ensinando né, como formatar direitinho, as pessoas já começaram, começou a me falar se eu queria formatar o computador dele né, notebook, PC de mesa né, aí fui começando né, no curso já ensina para gente não ter medo né, uma das maiores defesas da gente ter medo de falar assim, não sou capaz de conseguir aquela coisa né, de conseguir fazer umas certas coisas que a gente quer fazer né, mas sempre tem aquele medo né, a gente não consegue chegar a lugar nenhum com medo né, aí eu consegui, peguei esse, essa palavra deles para mim né, esse conselho, aí eu peguei